Fala aí, eu sou o Luiz Otávio E eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores E no vídeo de hoje, é muito difícil para um ator só ou para um personagem sustentar um filme inteiro Imagina a dificuldade quando esse personagem é um robô Vamos falar sobre Mega Fala gente, lembra do meu coração Já se inscreveu no nosso canal, se você não inscreveu corre agora, aperta aqui, inscreva-se deixa aqui tocadinho o sininho pintadinho deixa seu joinha e comenta conosco É, estou muito Mega hoje E é o cara do Mega Ah meu Deus Enfim, deixa aqui seu comentário se está curioso, se não está curioso Realmente assim, o trailer é muito bom, posso começar falando O trailer realmente deixa gente curioso É, mas na história a gente tem então uma desenvolvedora de jogos para crianças que acaba precisando de assuntos De brinquedos, que jogo parece que é videogame de brinquedos para crianças que acabam precisando assumir os cuidados com a sua sobrinha depois que a sua irmã e o seu cunhado sofrem um acidente E a maneira que ela encontra de resolver essa situação é justamente contando com o apoio do brinquedo, do boneco que ela está desenvolvendo Que é a Mega E aí a partir daí A história vai se desenvolver Ela junta meio que o último agredagem Sim, meio que o lado Totalmente Ela está com a corda no pescoço Ela está pressionando Ela tem prazos para fazer Ela tem prazos para Mundo capitalista, né? É Ela tem prazos para fazer Existe uma corrida nesse mundo Faminto dos brinquedos É um mundo terrível É, porque é assim Isso a gente pode falar que não dá problema A empresa que ela trabalha Está fazendo muito sucesso com determinado tipo de brinquedo Com determinado tipo de boneco Brinquedo tecnológico A gente pode falar Só que a concorrência conseguiu desenvolver Uma cópia que é muito mais barata Que a gente sempre viu Nessas disputas assim De jogos, de brinquedos, de um modo geral E aí a empresa agora está pressionando ela A desenvolver um modelo mais barato ainda Só que ao invés disso Ela tem a Mega Que já era um projeto antigo dela Na verdade É uma coisa que ela já vem construindo Já há muitos anos Desde a faculdade De alguma forma Ela vem construindo essa ideia De ter um robô E a Mega Então seria uma boneca Que aprenderia Sozinha E através Da interação com a criança Vários bonecos Inclusive desses brinquedos Interativos Tecnológicos Eles são assim Eles aprendem vocabulário Você pode gravar coisas Eles respondem coisas pra você Claro que eles tem limite A Mega não tem Aprender é muito forte O que tem O nome desses brinquedos É uma programação já estabelecida Que de acordo com determinadas situações Eles geram uma resposta A inovação da Mega Seria justamente a capacidade Dela aprender Com a convivência Com a criança Isso infinito Infinito E é isso A partir daí Qualquer coisa que a gente fale mais É spoiler É impossível você não comparar Com um brinquedo assassino Ou com O brinquedo Tem um boneco também assassino O boneco do mal Também Que é um Mas o boneco do mal Ele é um É tipo Se fosse um fantoche Mas é impossível Você não comparar Com um brinquedo assassino Principalmente Ou com uma rebelde Ah mas ainda mais Com um brinquedo assassino É como se eles tivessem feito Um grande suco De tudo quanto é filho Desse jeito Porque o último brinquedo assassino Então eles mudam a história Da origem do Chucky E aí fica muito parecido Realmente com O que a gente tem aqui No Mega Lá no Chucky Na versão mais recente Você tem uma questão ali De dispositivos militares Que foram implantados Aqui não é isso Aqui o caminho é outro É mais mesmo Essa capacidade De aprender as relações Todo filme de terror Ou pelo menos Os grandes filmes de terror São instrumentos Para você debater Uma questão social Quando você vai falar Dos zumbis do Jorge Romero Você está falando Da questão do capitalismo Da sociedade Da exploração do ser humano Da zumbificação Do indivíduo na sociedade O que Mega quer debater É justamente As relações paternais As relações de pai e filho Mãe e filho Ou do responsável Com a criança Que é responsável E como a tecnologia De alguma forma Vem sendo utilizada Para substituir a presença Ou convívio Ou até mesmo A profundidade das relações Através de uma interatividade Que seja ela no tablet Seja ela no brinquedo Seja ela na Mega Seja ela em qual for O filme já começa Discutindo isso Bem desde o início Já traz uma brincadeira sobre isso E essa discussão É boa do filme O filme não joga só o tema O filme realmente Ele consegue trazer a situação Às vezes muito didático Mas o filme é didático Por si só Então não vai esperando Um filme muito cabeça Não é essa a proposta Mas isso é uma questão Que o filme consegue Trabalhar bem E resolver bem A própria relação Da tia Com a equipe dela A relação da tia Com o chefe dela Que aí você já vai Mais para um termo Que o Luca gosta muito Para a galhofa Você tem ali Um certo exagero Da relação Não que aquilo Não aconteça De certa maneira No mundo real Mas é feito De uma maneira Mais escrachada Então o filme É muito bem resolvido Nas suas decisões Nas suas escolhas Mas falta alma É É o problema da Megan Porque ela é um ser É um robô E não fica muito claro Como é que é feita a programação Eles não se aprofundam nisso Também não importa Mas de uma forma Assim que você liga e começa É como se ela fosse bem crua Bem uma criança Então ela não tem limite No aprendizado Do que quer que seja E de como ela vai interpretar as coisas De como ela vai entender Os comandos que ela recebe Aí aquela brincadeira Que a gente acaba tendo sempre Com as coisas do robô Que o robô é literal Quando você fala Uma coisa para ele Ele vai entender Ah tá chovendo canivete Ele vai entender Que tá caindo canivete do céu É Também existe Essa brincadeira Dentro da Da ideia da Megan Se ela não fosse tão literal Talvez não existisse o filme Porque ela entende O que ela tem que fazer É a função dela Dentro daquela Estrutura familiar Mas ela De novo Ela é literal Mas ela consegue desenvolver Raciocínios Dentro dessa literalidade De novo Ela não é só aquela literalidade Do sim ou não A programação só vai até aqui Não E aí ela tem outra coisa E aí depois de um certo tempo Ela se torna autônoma O aprendizado Meio que deixa ela autônoma E isso é o que faz Todo o filme se desenrolar Eu acho que a menina Que faz A sobrinha É uma excelente atriz Ela dá toda a carga dramática Que também tá muito pesada Nela Ela já foi muito bem Na própria Residência Rio O sofrimento De uma criança Órfã E essa relação Com uma tia Que ela não conhece muito Não tem muito vínculo Com ela Enfim Então Ela tá excelente No papel Acho que ela faz O que precisa fazer Ela tá muito legal Eu acho que a atriz Que faz a tia Você viu como é que a gente Não se apega muito ao frente Não lembra os personagens Né? A tia também Ela tá Crível Dentro da ideia Da programadora Da tia ausente Porque tá sempre envolvida Com a profissão dela Que absorve muito tempo dela E Ela não é exagerada As interpretações Elas não são exageradas São bem naturais E aí é de novo assim O filme Ele é muito bem resolvido A gente tava conversando No whatsapp Com os outros colegas Que assim Era difícil a gente falar Sobre o filme Porque o filme Não é ruim A galera vai gostar do filme Mas o filme também Não é bom A gente não sai do cinema Com a sensação De que assistiu um bom filme Em raros momentos Ele mostra um pouquinho De alma Um pouquinho de pimenta Que são os momentos De trilha sonora Sim E aí Esses momentos pontuais O filme dá uma crescida Você pensa Poxa Ele vai manter esse ritmo Ele cai de novo Então assim Alguns momentos A trilha sonora Principalmente Ela se apresenta No filme De uma forma Muito legal O alívio cômico Do filme É Que vem com a trilha Sim A trilha é usada Muitas das vezes Como alívio cômico Em dado momento Não é Mas ela é usada E os alívio cômicos Geralmente filme de terror Às vezes quando quer brincar Ele acaba fazendo Algo muito exagerado E acaba perdendo Um pouco o tom E aí a gente precisa Avisar também Que é um filme Do James Wan Que é um cara Que sabe Que está fazendo É o cara Do Atividade Paranormal É o cara Do Maligno É o cara Do Dos filmes Daquele casal Que agora eu esqueci O nome Invocação do Mal Invocação do Mal Então ele sabe O que está fazendo Ele sabe Trabalhar o terror Mas ele também Está muito certeiro Aqui no tom do humor Os alívio cômicos Entram em momentos Que não estragam E funcionam bem A plateia Do que a gente estava A gente estava Numa sessão De cabine de imprensa Mas você via O pessoal Rindo alto mesmo Se divertindo Com as cenas Quando tinha que se divertir O problema Que eu acho maior É que ele não consegue Criar um Não criou pra mim Um clima de suspense Ao ponto De me fazer Viver emoções Além do riso fácil Daqueles momentos Que foram engraçados Foram divertidos Mas eu não senti A urgência está lá Mas a preocupação não está A tensão A angústia Não estava presente Então quanto filme De terror e suspense Pra mim Não funcionou tão bem Ele fica Um filme Que ele fica Como num limbo Do tipo O que ele é A gente estava Até discutindo Ele é o filme da Mega O filme da Mega Só isso Ele é o filme da Mega E isso justifica Como você teve A Universal E aí a gente aproveita Pra agradecer A Universal Pelo convite Se empenhou em divulgar Em divulgar a imagem da Mega Toda a divulgação do filme Foi sempre falando da Mega Faz muito sentido Já que é o nome do filme Já que é o novo ícone do terror Que eles querem criar E eu acho que eles conseguiram Apesar de todos esses problemas Que o filme tem pra gente Eu acho que a Mega Ela vai ficar marcada Com um certo valor Dentro dos filmes de terror Porque é uma personagem Que funciona Cabe até sequência Não que esse filme Precide de uma sequência Mas se você quiser fazer Outros filmes da Mega Sim Ele deixou Ele tem uma deixa ali De como poderia ser Essa situação da Mega Que Eu não vou fazer Uma comparação aqui Mas não vou fazer não Porque aí Poderia ser um spoiler Muito ruim Mas tem outros robôs Maus aí Que já apareceram Na cultura pop Que conseguiram sobreviver Do jeito que O filme dá a entender Que pode ter uma continuação ali Então é E ela tem o fator Por trás de uma indústria De brinquedo Que quer faturar Sim Isso é bem claro Bem explícito no filme Da ideia de que Eu quero faturar Eu não quero educar Eu quero faturar Eu quero ser o melhor Eu quero vencer Outra empresa De brinquedos O outro ponto Que eu acho também interessante De falar É que assim A maquiagem funciona muito bem Né O rosto Você sabe que é uma atriz Dá pra perceber que é uma atriz E aí a roupa Acaba ajudando Na questão Na verdade são três atrizes De você ter Não ter que ficar mostrando Muita coisa de detalhe Tecnológico Tem até momentos Que ela fica despida Quanto o robôzinho mesmo Mas é só o rosto É Quando ela coloca A máscara de silicone Parece realmente Que é um robô Então a maquiagem Tá muito legal Ficou muito incrível Muito bem feita Ao mesmo tempo Que te parece Uma boneca Realmente falando E tendo reações Você também Lembra uma garota Muita gente Inclusive Parece essas bonecas reborns Né Que muita gente Às vezes confunde Com o bebê mesmo No próprio filme Em alguns momentos As pessoas confundem De ser realmente Uma menina ou não Já que é Ela foi feita Exatamente pra isso E achei que é isso Eu acho que vale Eu até falei isso No short Eu acho que vale O ingresso Mas não se vale Com tudo Com pipoca Com refri Não sei se é pra isso tudo Agora nas férias Você tá ausente Nas férias Você tá afim De curtir uma tarde Você vai se divertir Você vai gostar Agora de novo Não acho que vai ser Um filme revolucionário Eu acho que talvez A gente tenha encontrado Um novo personagem icônico Que talvez tenha Tem tudo Pra se transformar Não acho que agora Ele é o icônico Um novo Um novo Chucky Não Ainda não Mas ele tem Material pra ser transformado Num personagem icônico De terror Mas vai ter que trabalhar Mais essa ideia De terror ainda Como é um filme De apresentação inicial De origem Praticamente Eu acho que Ele tem muita coisa Que pode ser trabalhada depois E assim É curioso Porque quando o filme Quer pisar no gore Ele consegue Tem umas cenas Ali que Que realmente Você sente O desconforto Que o filme Quer trazer Mas ele não consegue Manter aquele ritmo Eu não sei se é uma ideia Também de você imaginar Que você tá vivendo Ali uma questão De inocência Da criança Com o brinquedo E aí é muito difícil Você fazer essa relação E aí você acaba Querendo deixar Muitas das vezes O suspense Só pela presença Da Megan ali Do que a gente É capaz Da Megan fazer Mas você tem Uma criança Que tá ali Brincando com ela Então isso acaba Quebrando um pouco O ritmo Eu não sei se é isso Mas os momentos De tensão Você não sente Eles Todo o tempo No mundo Acho que é um filme No mundo Desculpa Na película No mundo Eu olho na película No filme E aí eu acho Que tem muito disso Você acaba sentindo Que você não consegue Se decidir Sobre o filme Mas como a Ana falou Acho que vale ingresso Sim De repente Você em vez De comprar pipoca Você vai comprar Um doce Na loja americana Porque parece Que estão Tendo dinheiro Então eu acho Que pode ser Esse o caminho Acho que é isso É isso Então se você chegou Até aqui E não se inscreveu Se inscreve aqui Agora Verifica que inclusive Se você que é inscrito Continue inscrito Que volta meio No YouTube Faz umas limpezas Que a gente não entende Bem porque ele faz isso Deixa aqui teu joinha Comenta conosco Se você tá curioso Se você não tá curioso Se você já conseguiu Assistir Você vai na estreia Não vai Comenta conosco Se você curte Esse tipo de terror Se você curte Esse tipo de filme A gente adora Quando vocês comentam Que a gente pode Interagir com vocês É isso pessoal Pinta Clica no Pintado Estamos em todas As redes sociais Como Dois Faladores E essa semana Saiu Coluna Nova Lá no Faixa Pop Verdade Excelente hein Excelente É porque Foi ele que escreveu Posso falar Que não vai ser Falta a humildade Tá excelente Foi ele que escreveu Então você vai lá E procura também A nossa coluna No Faixa Pop A coluna fala aí E até a próxima Caramba Eu achei que fosse Meus amigos Eu tenho uma nova Usuária principal Eu